Eu quero ficar com você Tu-tu, tu-tu-tu, não medo, tu-tu Tu-tu-tu, não medo, tu-tu Tu-tu-tu, não medo, tu-tu Justo gravando fundo ao vivo Um abração pessoal aí do fundo, ó, que tá sentado Um forte abraço, seja devido O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim igual é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu, a palma do gás, a roça é tudo, vai! Amado tu, 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 amado tu O amor assim como é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor assim como é o meu, você jamais vai encontrar Amado tu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Dudu, 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 dá-me Dudu, Dudu Tchau, tchau Círculo, 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 tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola seu corpo como meu, cê peça mais e não trazer Ou simplesmente tem alguém na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Daqui a pouquinho, não é isso? Sou todo seu, todo seu Círculo, 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 é agora mesmo? Tão maravilhoso, então pode ser, vai Tão maravilhoso, guarda a saco, eu quero ver Círculo, 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 círculo Tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor apareceu Se existe alguém que te quer bem, bora, sabe, isso vai Se eu sou eu tô pouco como meu, cê peça mais e não trazer Ou simplesmente tem alguém Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vamos correr pra lua e perceber Que ela corre com você Não custa perceber que ela pode A galera que tá dançando é só apertar E falar o ouvido, vai Vem cá, pode chegar Vem sair de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Vem sair de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Sou todo seu, todo seu Vou fazer uma música pra você, vai, ô seu Cara, fica com você Eu já fiz mil loucuras Não consigo entender O que mais que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Oh, oh Só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô, dona Marisa Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Eu já me abandonei Eu já me abandonei a minha cidade Só por causa de você Mas o que mais que você quer Não consigo entender Você não se satisfaz Você não se satisfaz Quando eu faço por você Eu já me abandonei a minha cidade Eu já me abandonei a minha cidade Um abração para o amigo Zezito Quando ela cega, valeu honesta, jogue duro Quando ela passa, todo esquete namora Sai pelo remezo, ilumina, não dou pra Como ser vencido, quem me deixa doido assim Quando ela cega, não entendi Ilumina Madalena Daqui a pouquinho vai Ilson e sua esposa Quero ver no salão descendo até o chão Madalena Madalena Madalena, Madalena Ilson gravando tudo ao vivo Quando ela chega, todos querem ver ela passa Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pelas ruas Alô, Curiu, meu parceiro, pode se balançar, viu? Ele desce doido assim Quando ela chega, todos querem ver ela passa Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pelas ruas Iluminando A rocha é tudo aí, vai Quem me deixa doido assim Madalena Você tá estourada Madalena Vou dar um valeu, jogue duro Jogue duro Madalena 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 Quando ela chega, todos querem ver ela passa Quando ela passa, todos querem te namorar Sai pelas ruas Iluminando O prato Com seu vestido Quem me deixa doido assim Madalena 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 Essa vai pra Bahia Você dançou Eu também quero dançar A nova alambada Que chegou para ti Se prepara a coluna, viu? Você dançou Eu também quero dançar A nova alambada Que chegou para ficar Vai mexendo a cabeça Mexendo a cintura Nessa belezura Tá gostoso pra dançar Vai mexendo a cabeça Mexendo a cintura Nessa belezura Alô, Bahia Você e sua esposa Tá preparado? Então a gente vai brincar, né? Então vamos nessa, meu parceiro Jogue do ouro E vai até o chão Vai até o chão E vai descendo Descendo Subindo devagar, vai Vai subindo devagar Subindo Alô, Bahia Eu não vi você descer, cara Não vi não Tem que descer até o chão Ficar mexendo E subindo devagarinho Agora só tem um problema Se tiver problema de coluna Amanhã vai estar toda aleijada Vamos nessa, vai E vai até desce E vai desce E vai Subindo Subindo devagar Subindo O cara aqui também mandou chamar João Não sei quem é esse cara Alô, João Compareça Traga sua parceira E desce até o chão Alô, Luiz Desce até o chão aí, meu parceiro E aí, Bahia Dá pra descer mais uma vez? Então vamos nessa, vai Vai até os... Desce 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 Subindo devagar, vai E vai subindo devagar Subindo 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 Descendo, vai Vai descendo devagar Descendo 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 Você é o cara, meu parceiro Você é o cara A galera toda de parabéns Rapaziada, mais uma vez Obrigado pelo carinho Pela presença de cada um de vocês Genival, meu parceiro Muito obrigado pelo convite E lembrando que daqui tá sendo gravado o CD ao vivo Quem quiser adquirir o CD, Nivaldo Marques Alô, Bando Forte abraço, seja bem-vindo, meu parceiro Quem quiser adquirir o CD, mais uma vez Nivaldo Marques, a partir de quarta-feira, sai pra coragir, ô senhor Mais uma Vou fazer, vou fazer Tá legal, vamos nessa Jogando duro o pé, só vai E vai até o chão E vai Descendo Descendo Girou? Vai subindo Devagar Subindo Mais uma Vai ficar no YouTube, né? Ou no Face Tô lá no Face, pode acessar Vai descendo Devagar Descendo Obrigado, rapaziada Olá, 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 Gilson, sonorização, gravando tudo Esse é o som Vou fazer uma lambada, eu gosto da pra você mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela gostará, pode roçar tudo Gilson, gravando tudo ao vivo Esse é o som Vou fazer uma lambada, eu gosto da pra você mexer Vou fazer uma lambada, eu gosto da pra você mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver Vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe mexer Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe nesse Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver como ela sabe nesse Vem ver Alô, bom filho, parceiro! Pode arroçar, meu brother! Fazer agora Fazer agora Fazer agora Fazer agora Fazer agora Meu amor Sem teus carinhos Vem ver Meu amor Você ainda me ama 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 Seu corpo Você ainda me ama 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 O que mais? Me ama Cara, fica com você Eu já fiz mil loucuras Se não canso entender O que mais que você quer Like tudo que eu amava Só por causa desse amor Oh, oh, só por causa desse amor O pessoal lá do fundo chega pra demais Alô, dona Marisa, forte abraço Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Alô, Rita, chega pro salão, Rita Por causa de você, você não se satisfaz, faze, faze Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abadonei minha cidade Só por causa de você Mas o que você quer Não consigo entender, você não se satisfaz Briguei com Deus e o mundo Briguei com Deus e o mundo Briguei até com os meus pais Abandonei minha cidade